1. Escondi a tua palavra no meu coração. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Somos inclinados ao erro desde que nascemos. Ninguém ensina uma criança a fazer chantagem, birra, desobedecer ou ser egoísta com seus brinquedos, por exemplo. Mesmo assim ela age dessa forma desde os primeiros anos de sua vida. O pecado é esse mal invisível, colado ao nosso gênio, que nos leva a pecar mesmo quando não queremos agir assim. Quando Jesus entrou na história das nossas vidas, ele nos salvou da terrível maldição do pecado. Éramos escravos de um impiedoso Senhor, que nos condicionava a pensar, sentir e agir de acordo com a cobiça e maldade dos nossos corações. Contudo, por Jesus Cristo, a palavra que se fez carne conforme João 1, versículo 14, nós podemos guardar no coração a verdade que liberta, para não pecar contra Deus. Para guardar os ensinamentos das escrituras você pode memorizar, registrar ou estudar versículos e histórias bíblicas. Decore pelo menos um versículo por semana. No final de um ano você verá quanto da palavra terá interiorizado. Cante a palavra. Busque ouvir e aprender canções que falem da mensagem bíblica. Busque ouvir a pregação da palavra. Releia, medite e viva o que você aprendeu. Para orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que me ensina, purifica e liberta de todo o pecado. Ajuda-me a guardar tudo o que tenho aprendido para não te entristecer, fazendo o que te desagrada. Ensina-me a ser mais parecido com teu filho Jesus Cristo, em amor e atitudes. Que eu seja sempre disposto a amar, ler, estudar e praticar a tua palavra, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aqui foi o missionário Marcos Siqueira Rocha. Se você sentiu a presença de Deus nesse vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações na opção Todas, para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.